Olá amigos e amigas, se estar enfermo não se impressiona, qualquer mal ou aparência de mal é coisa passageira. A uniquescência eterna e real é Deus, que é todo o bem, a saúde perfeita, a felicidade integral, a alegria sem sombras. Se a doença o está experimentando, procure unir-se mentalmente a energia cósmica que lhe penetra o organismo juntamente com o ar que respira e busque assim o revigoramento e a purificação de todas as suas células. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o Radialista e Mestre de Cerimônias, Everton Guedes.